Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais uma receita aqui para o nosso canal. A receita de hoje é uma pamonha, eu falo que é pamonha sem frescura. É, porque é tão rápido de fazer com três ingredientes, é só bater, colocar naquelas forminhas de salgadinho que a gente faz, empadinha, tortinhas e botar no forno e está prontinha e ainda é recheadinha de queijo. E eu quero dividir com vocês, mas essa delícia aqui para o nosso canal e te convidar a deixar uma inscrição aí e ativar o sininho para não perder nada que passe por aqui e deixar o marotão aí para fortalecer o nosso canal. Eu agradeço de coração, sejam todos muito bem-vindos, um beijo a cada um de vocês. Vamos lá para a nossa pamonha? Eu vou usar aqui só duas espigas de milho, tirei do sabuco, é desse tamanho aqui que eu estou usando, tá? Duas espigas de milho, pode ralar também no ralo, só que eu prefiro bater no liquidificador que é mais rápido ainda. Vou colocar aqui no liquidificador, com duas colheres de sopa de manteiga, estou usando a manteiga com sal porque é salgada. Um terço de xícara de chá de leite e uma colher de chá de sal. Vou jogar tudo no liquidificador e nós vamos bater para fazer aquela delícia de pamonha. Vou bater aqui. Bati o líquido, olha, ficou bem batidinho, tá? Tem que bater bem. Eu estou usando essa forminha aqui de silicone, é de 7 centímetros, mas pode usar o que vocês quiserem, aquela de alumínio, untadinha, dá tudo certo. Eu vou colocar aqui, olha, um pouco da massa, olha, gente, essa pamonha aqui, olha, muito saborosa, diferente, olha, queijinho, olha, estou usando queijo mussarela cortadinho, tá? E vou colocar mais líquido, olha, aí, vou fazer assim com todas elas, olha, fica muito saborosa, tá? Enchi as forminhas, rendeu 6 forminhas desse tamanho de 7 centímetros, agora vai para o forno a 180 graus, já está aquecido, uns 30, até fica durinho. E eu mostro para vocês a delícia de pamonha que é essa. Passou os 30 minutos de forno, olha nossas pamonhinhas, como ficaram sem frescura, olha, assadinhas, olha só, que coisa deliciosa, olha, fumacê, ai, tá cremoso, gente, olha, olha, não é muito fácil fazer pamonha assim, não precisa ficar tendo trabalho, olha, que deliciosa, bem cremosa, saborosa, olha, vocês gostaram das pamonhas sem frescura? Olha, deixa o joinha aí, olha, olha, olha como ficou por dentro, olha, 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 que delícia, cremosinha, olha, hum, olha o queijinho, olha, muito bom, hein, gente, vocês aceitam? Olha, hum, maravilhosa, faz aí que vocês vão amar, um beijo a todos vocês, até o próximo, tchau!